Na noite desse sábado, a Polícia Militar em Franciscópolis recebeu informações de que havia três indivíduos em atitude suspeita na praça central da cidade, os quais estariam realizando o tráfico de drogas ilícitas. Em posse dessas informações, a guarnição deslocou até o local aonde abordou e identificou os autores. Durante diligências, a guarnição logrou o êxito em localizar e apreender sete buchos de maconha, uma porção grande de crack, 720 pedras de crack, 15 pinos de cocaína, além de material para embalagem da droga. Ainda foram apreendidos três aparelhos celulares e a quantia de R$ 671. Os indivíduos identificados são dois menores e um maior de idade, os quais, juntamente com o material apreendido, foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil na cidade de Teoflotone para demais providências de polícia judiciária.